E aí? Belezinha? Nego velho, é a primeira vez que um brasileiro sai do Japão e é entrevistado na conversa do neguinho como turista. A maioria das vezes foi pessoas que moram aqui 10, 20, 30, 40 anos e dessa vez é a primeira pessoa que é a primeira vez que está aqui no Japão. E aí, belezinha? Belezinha. Qual o nome da senhora? Marlene. Marlene, a senhora é de onde do Brasil? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Primeira vez no Japão. Quantos dias? Já está com 19 dias. O que está achando do Japão? Qual é a diferença Brasil e Japão? Olha, a minha expectativa é muita novidade, tudo muito novo, muito bonito, muita graciosidade. O que que tem aqui que a senhora pudesse levar hoje? O que a senhora levaria para o Brasil? Muita coisa, muita. A senhora andou de trem bala? Tudo. Olha só, qual cidade a senhora mais gostou daqui? Tóquio. Por quê? Maravilhoso. Uma cidade que não desliga. Desliga, né? Tóquio não para nunca, né? Não para. 24 horas. Tudo onde você vai, tem gente andando. Todas as horas. E lá é Cuiabá, né? Cuiabá. E Cuiabá não é assim? Também, só que é quente. Ah, só que é quente. Você pegou um fresquinho agora, Tóquio, né? Começando de primavera, tá fresquinho, não tava tão quente. Vai voltar para o Japão? Sim. É? Você é casada com um descendente, né? Também. Não tem vontade de morar aqui? Não. O que que faz no Brasil? Eu tenho comércio. Ah, vende o que lá? Mercado. Ó, mercado. Não vai voltar para o Japão, não vai vir para o Japão para trabalhar, mas passear vem. Venho em 2020 para a Olimpíada. Cópia. Acorda as Olimpíadas, né? Aí sim. Muito obrigado por participar da conversa do Neguim. Volta. Eu quero ver na próxima vez. Quero encontrar de novo e fazer outra entrevista. Belezinha? Ok, belezinha. Sucesso lá no Brasil. Deus abençoe. Obrigado. E tem gente de Cuiabá, né? Quer assistir o Neguim? Tchau. Tem. Será que tem? Tem. Tem. Na areta conta da história. Tchau.